Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel, e hoje vou fazer um vídeo sobre o assunto guerra na Síria. Conforme vocês sabem, o mundo todo sabe que nos últimos anos, o Oriente Médio vem sido agitado com guerras. Aliás, se você voltar na história, o Oriente Médio foi palco de guerras sangrentas. Como não se tem notícia na história. E não sei por que razão, há uma briga muito grande na Síria, de pessoas que querem derrubar o governo. Acontece que, vou direto no assunto, A Síria, vivendo este drama, que os próprios cidadãos da Síria querem derrubar o presidente, a Rússia está lá, protegendo. E, nesta guerra civil, que eu só posso considerar isso como guerra civil, que o governo está mandando mísseis, artilharia forte contra os insurgentes, e fala-se de gás, gases mortíferos, gases proibidos em situações de guerra. E estes gases matam a todos por perto. Há uns anos atrás, eu tinha uma fotografia da Síria, de um homem que foi encontrado morto, e embaixo dele, o seu filhinho que devia ter três anos. O que aconteceu? Ele, vendo que o gás ia matar a todos, ele pôs o filho embaixo dele, deitou sobre a criança, e, quando o grupo de resgate chegou, estava morto o pai e o filho. Quando eu vi aquela foto, eu chorei muito. É, porque eu sou um homem. Eu detesto essa coisa de estar matando pessoas por questões políticas. Bom é quando todo mundo trabalha. Verbo trabalhar. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, mas o pessoal não quer trabalhar. Aí dá essas guerras, que não tem nenhum valor para Deus, nem para a humanidade. O presidente deste país mandou uma mensagem para o presidente da Síria, dizendo que ele ia enviar mísseis bonitos, formosos, para a Síria. Porque ele já atacou a Síria uma vez, e disse, eu vou fazer de novo, por causa desses gases que estão matando a população civil, que não tem nada a ver com isto. Porque os tiros têm posições, têm linhas que seguem, têm alvos a serem atingidos. Mas os gases, não. É lançado e vai para a direita, vai para a esquerda, vai para o norte, para o sul. Vocês entendem? E muitos pagam com a vida estes erros militares. Estas tragédias de homens que não pensam. Depois, o presidente deste país, Trump, ele disse, olha, já, acabou o tempo de conversas amigáveis com a Rússia. Ele disse, vocês estão na Síria, vocês estão vendo esta mortandade civil, e vocês gostam disso. preparem-se. Ele disse para a segunda maior potência do mundo, preparem-se. Está nos jornais. Eu digo a vocês que estudiosos, pessoas que estudam a Bíblia de todo o coração, eles dizem que o anticristo virá da Síria seguramente. Eu não posso afirmar assim, estou dizendo o que outros afirmam. Que estudiosos dizem que o anticristo virá da Síria e será um homem muito inteligente. E não governará o mundo todo, como muitos ensinadores estão dizendo que o anticristo será líder mundial. Líder mundial para quem não lê, para quem não estuda a palavra de Deus. É. É o que eles sabem dizer, né? Mas o anticristo será derrotado. Agora, para os próximos dias, temos dilemas que a Coreia do Norte diz que já tem mísseis que pode atingir os Estados Unidos. E os Estados Unidos estão se recuperando com muita dificuldade das dívidas que foram deixadas pelo governo antecessor. Este site não é político. Eu não me interesso por política. de coração. Eu tenho um candidato que chama-se Jesus Cristo e já está eleito. O resto, eu só estou esperando que Cristo arrebate a igreja. Agora, que me dói muitíssimo ver igrejas rebanhos e rebanhos e milhões e milhões de pessoas sem ensino da palavra de Deus. há ensinadores que estão dizendo que Jesus não voltará coisa nenhuma. Vocês entendem? Usam a Bíblia até chegar ao ponto que chegaram, enchem os bolsos, enriquecem a família e depois dizem para o povo não, Jesus não virá. São assim aqueles que servem ao diabo. Não tem a menor dúvida sobre isso. portanto, vocês que servem ao Senhor, que estão no ministério da palavra, atenham-se, estamos indo para os momentos finais da igreja sobre a terra. A igreja será arrebatada. Notem bem o que vou lhes dizer. Do capítulo 1 ao capítulo 4 de Apocalipse, 18 vezes a palavra igreja aparece e depois desaparece, porque a grande tribulação virá para Israel e para seus vizinhos. O mundo de então não era Brasil, não era América, Canadá, Bolívia, não, não era. Então, Jesus Cristo virá arrebatar a sua igreja para a sua igreja. Depois de sete anos, aí volta o Senhor Jesus Cristo com seus anjos e com a igreja para libertar Israel, que estará embaixo do jugo do anticristo. Ele não será um líder mundial. Podem olhar na Bíblia, já pus vídeos sobre isto. Agora, povo meu, neste mundo maravilhoso de nosso Deus, não dá mais tempo para comprar casas ou construir casas. Você pode construir, você deve continuar vivendo a vida normal, comprar, vender, mas não pense em enriquecer porque não dá mais tempo. Não, não dá mais tempo. Então, agradeço a Deus, a todos que me ajudaram nesta caminhada. Cada vez que posto um vídeo, eu posto como sendo o meu último vídeo, porque não sabemos o dia de amanhã. Acabo de receber e-mails de irmãos de Londres, pastor que está trabalhando em Londres e membros da igreja do Senhor em Londres. Que Deus vos abençoe e agradeço a todos vocês por este apoio que eu tenho recebido. Sabendo que a situação na Síria vai se apertando cada vez mais. Recentemente, um menino que estava todo queimado e estava prestes a morrer no hospital, ele, soluçando, disse eu vou contar tudo para Deus. Ele sabia que ia entrar na eternidade. Vou contar tudo para Deus. Deus tem um registro das nossas atividades, da minha e da sua. Que Deus vos abençoe onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém. amém. Amém.